Olá, como estás? Como estás? Que língua ela fala? Bacchese. Bonita, né? É. E quando nós dormimos essa noite, não tinha sinal de mosquito, nem aranha, nem bicho nenhum, então sobrevivemos mais uma noite. A gente sempre dá uma voltinha, né, antes de parar nos lugares. Dessa vez, a gente foi ver a vaca aqui que se soltou do pasto aqui do lado e a gente achou um objeto não identificado aqui no chão, dá uma olhada e deixa nos comentários embaixo o que vocês acham que é isso daí. Você não fiscalizou a área, legal, ontem, nota zero. Começou o CSI Wyoming, será que dá pra descobrir o que é esse resto mortal aqui? Não, não faz isso. Que nojo. Nós ficamos um tempão lá tentando descobrir de qual animal que era aquela pata, mas a gente chegou a conclusão nenhuma, eu acho que era de um chupa-cabra. Nossa, mas é estranho, né, porque tem todos os dedos aqui. Tem, na verdade, quatro dedos, um, dois, três, quatro. Tem as unhas, ó, umas unhas pontudas. Depois de muita investigação, buscas no Google, a gente não conseguiu descobrir o que era aquilo. Eu acho que era o pé de uma vaca. Eu não consegui descobrir até hoje de que animal que era aquilo. Era muito feio. Olha que legal, aqui no meio do nada, o pé de algodão. Nunca tinha visto um pé de algodão assim, na mão, ao vivo. Nossa, que legal. Olha como que é o pé. Pô, eu tive que parar de novo pra ver aquele pé de algodão. Achei muito legal aquilo. É gostoso. Você já pegou no algodão assim? Não. Vou levar um aí pra você. Tá entrando, já tá bom. Ó, um aqui, ele tá vindo pra mim, ó. Olha como é maciozinho. Que fofinho! Ele voa, né? Solta ele. Bora voltar pra estrada? E a hora de voltar pra estrada, a minha hora preferida. Missão do dia, seguir ao Grand Teton e parar em todos os lugares no caminho que a gente achar legal. Aqui no Wyoming, nós tínhamos três destinos que nós queremos conhecer muito. Jackson Hole, Grand Teton e Yellowstone. Então a gente decidiu hoje dormir no Grand Teton. Então, vão ser mais ou menos umas 150, 180 quilômetros até lá. E esse é um lugar que tem umas montanhas super lindas. E pelo que eu vi no Instagram, é simplesmente deslumbrante. E uma paradinha pra dar uma olhada nesse rio que passa do lado da estrada. Oi, tudo bem? Você vem sempre por aqui? Ai, que vento! Falta quanto pra chegar no Grand Teton? Falta 111 quilômetros. Falta uma hora e três. Nessa viagem, a gente encontra cada paisagem legal, bonita, que a gente não se aguenta. E a gente para a juve no acostamento, desce, dá uma olhadinha e depois segue viagem. Esse rio que desce, tem uma correnteza. Eu acho que até daria pra dormir ali embaixo. Bem perto da estrada, né? Mas, muito bonita essas formações. Até parece um pouco. E o Utah, não sei se você lembra ali perto de... Não sei o que você acha que era mais parecido. Mais parecido do Monument Valley? Ou onde tinha aquelas cabaninhas do índio? É lá do Capitol Reef. Capitol Reef, exatamente. E aqui a gente vê de novo a cor das árvores mudando. Já estava em Nevada, Arizona, era tudo meio seco, né? Aqui, Wyoming, era verdinho, tá começando a ficar tudo amarelinho. Começando a ficar frio, né? É. Elas vão morrendo, caindo em todas as folhas. Daqui a pouco a gente não vai ver mais nenhuma folha nessas árvores, né? Passando do lado da estrada, a gente viu umas bandeiras a meio mastro. Uns tanques de guerra. Meu, o que é isso? Vamos entrar pra ver. Olha quantas. Veteranhas. A gente estava passando a estrada, nós vimos um lugar bem estranho no meio do nada, que tinha milhões de tanques de guerra. Será que é ali, né? Então a gente deu a volta na Jube e voltou lá pra ver o que que era. Pensa no lugar que tinha trocentos tanques de guerra, de todos os jeitos e tamanhos. Um lugar muito doido. Quem já percebeu que a Jube é atraída por um tanque de guerra? Não é a primeira vez, não, que ela desvia do seu percurso pra ficar aí do ladinho de um tanque de guerra. Isso aqui é de verdade. E a curiosidade é nível 10. O que que é isso? São tantos tanques de guerra, um monte de coisa de guerra, num lugar que não tem praticamente nada. Então a gente entrou com a Jube e tentou entrar ali dentro pra ver do que que se tratava. Um museu? O que que era aquilo? O Duda adora viver perigosamente. A entrada pra carros é lá na frente. E o que que ele faz? Ele dá a volta no negócio aqui. Não tinha muita gente fora, porque tava ventando muito esse dia. Então eu resolvi entrar com a Jube no meio dos tanques ali, só pra dar uma bisbilhotada aqui, o que que tava acontecendo. Falei que não dava pra vir até aqui, né? Mas é teimoso. O Duda adora entrar com a Jube é onde é proibido, né? Tinha uma placa gigantesca lá falando, não entra aqui. É propriedade privada. E ele entra com a Jube lá no meio dos tanques de guerra. Eu acho que ali não era um bom lugar pra arrumar briga, não. Ó, vou avisar ali que tá vazando óleo daquele tanque. Não vai dar problema na hora da guerra. Depois de dar uma volta com a Jube do lado dos tanques de guerra, a gente ficou ainda mais curioso pra descobrir o que que tinha dentro desse galpão. Aqui é onde você deixa os carros estacionados, né? Mas a gente deu um rolê com a Jube lá dentro do pavilhão dos tanques. É uma sensação incrível de você conseguir descobrir esses lugares aleatoriamente numa road trip como essa. Acho que uma das coisas mais legais dessa viagem é você encontrar lugares que você nunca imaginou que existiam. E esse aqui é um deles, é no meio de Wyoming, no meio do nada. O cara é o maior colecionador de tanques de guerra dos Estados Unidos. E é muito legal esse lugar. Se a gente não tivesse passado com a Jube aqui, eu nunca iria chegar aqui. Olha que legal, um tanque de guerra de verdade, que ele ainda funciona. Ele esteve em Beirute de 1982 a 1984 na guerra. E agora está na exposição aqui. É um tanque de verdade, porque nós fomos com a Jube. Não sei se vocês lembram, há uns episódios atrás. Até vou deixar o link aqui em cima. Que tinha um parque que chamava Sculptur, que foi um artista chinês que fez. Mas não era real aquele tanque. Ele era uma exposição só. E aqui é de verdade. Esse tanque esteve na guerra. E lá fomos nós, descobrindo que se tratava essa mega construção no meio do nada. Tem algumas coisas interessantes que eu estava falando com a Jenna, que trabalha aqui. E ela me contou que esse é o maior prédio no estado do Wyoming. E nós descobrimos que o dono do museu estava lá e ia dar uma palestra para quem estivesse visitando o museu. Imagina, se a gente não ia aproveitar a oportunidade. Então nós pagamos 15 dólares por pessoa para entrar. E a gente pode fotografar, pode filmar. E até eles gostam que a gente divulgue no Instagram para eles. Porque como é uma coisa nova, então é interessante que várias pessoas saibam. Então se um dia você estiver vindo, sentido Jackson Hole, Teton, Grand Teton e Alostone, você passar aqui para. Porque é muito legal e vale super a pena. Tinha uma sala que era um cofre que tinha milhões de armas. Tinha até uma arma que disparou o primeiro tiro da guerra civil dos Estados Unidos. E eu nunca vi tantas armas na minha frente como eu vi naquele dia. E foi muito legal, porque não eram umas armas qualquer. São armas que fizeram parte das histórias aqui dos Estados Unidos, as batalhas da guerra. E foram muito importantes. E elas estão lá guardadas nas sete aves. Você sabia que existe um tanque de guerra anfíbio? Que entra na água? Eu não sabia disso. E lá tem vários desses. Muito legal. Conforme você ia andando dentro desse museu, você ia descobrindo alas totalmente diferentes. Então a gente passou uma, que eram só armas, outras que eram anfíbios, outra tanques de guerras e aviões. O Dan é o dono do museu. Ele construiu o museu sozinho, com o dinheiro dele. Não foi nem dinheiro de governo. Ele estava lá e ele ficou mais ou menos umas duas horas e meia explicando para todo mundo que estava lá sobre as histórias das guerras, mostrando os tanques, mostrando onde eles estiveram. E assim, tinha muito tanque de guerra que realmente foi usado na guerra e estava lá. Nossa, e que privilégio conhecer o Dan, que foi o cara que construiu esse museu. Ele deu praticamente uma aula para todos nós que estávamos ali naquele dia. E o mais interessante dessa aula como um todo foi a ideia dele de construir esse museu para trazer para as próximas gerações a razão das guerras nos Estados Unidos. E para ele, as guerras nos Estados Unidos nada mais era a forma que o país tinha de dar liberdade à democracia para todos. Passear no museu aleatoriamente, não sabendo muito bem do que se trata, é uma coisa. Agora estar com o cara que construiu aquilo, que tem todas as histórias, e contando para você exatamente o que é cada um daqueles tanques de guerra que ele adquiriu pessoalmente foi realmente um negócio incrível para nós. Ele fica lá, ele dá palestra, ele ama o que ele faz. Ele fala as coisas assim com uma emoção mesmo, ele curte muito isso aqui, e ele não precisava disso. Esse aqui, ele pegou da Alemanha, ele comprou de um leilão. Isso é uma arma típica da Alemanha na Segunda Guerra. E resumidamente, eu saí de lá com uma mensagem muito positiva na minha cabeça. Realmente, as guerras trouxeram muita dor para muitas pessoas, mas elas também trouxeram a possibilidade de um país como os Estados Unidos prosperar e dar muita liberdade para as pessoas. Tinha várias placas falando não entre nos tanques, não faça isso, não faça aquilo, mas se desse para entrar no tanque de guerra, eu gostaria muito de ver como que é lá dentro, né? E o Dan contou um pouquinho mais para a gente como os Estados Unidos ganhou a guerra com esse barco aqui, que se chama Higgins Boat. E essa daqui é a evolução daquele outro barco que eu mostrei há instantes para vocês. Muitas vezes, quando estava desembarcando as tropas, esse barco ficava preso na linha de corais. Então, eles vieram com essa evolução que seria um tanque de guerra anfíbio para poder andar em cima dos corais e desembarcar as tropas na praia. Esse museu se perde um dia fácil, porque tem tanta história, tantos tanques, tanta coisa para você conhecer lá que é muito grande. Então, eles lançavam os soldados e paraquedas com todos esses equipamentos aqui que era para ajudar na hora da guerra. Tem muitas coisas para você gostar desse museu, mas duas me chamaram a atenção. A primeira, aquela arma que atirou o primeiro tiro na guerra civil dos Estados Unidos. E segundo, os anfíbios. E o que eu mais gostei desse museu foi um Hitler Sniper que foi usado na batalha de Bunker Hill, que ele fica bem na entrada no museu e ele está guardado a sete chaves. Nossa, tem muita história nesse lugar, é muito legal. Acabamos de sair aqui do museu do DEM. É muito legal. E esse tour foi demais. A gente nem percebeu o tempo passar e quando a gente viu, já tinha até passado a nossa hora de almoço. Eu não escutei a Pathy reclamar nenhuma vez que ela estava com fome. Mas a gente não vai parar para comer? Não, desculpa aí. Só um minutinho. Três horas da tarde. Estou morrendo de fome. O Duda também. Ele quer pegar a estrada. Eu quero parar aqui no estacionamento, eu parar no riozinho, ele é super bonito. Mas tudo bem. Ah, eu quero ficar aqui no meio dos canhões. Nós passamos por uma cidadezinha mini, mas que parecia cenário de filme de Velho Oeste, super bonitinha. E a próxima parada foi num camping que estava escrito fechado, bem na frente. E era uma estradinha de mais ou menos uns seis ou sete quilômetros para chegar nele. Próxima parada é a Grand Thetton. Só que não. O Duda achou um camping no meio do nada. Ele entrou para ver como que era. E era super bonito. E a gente vai ficar aqui essa noite. Olha esse lugar que lindo. E a gente não achou em lugar nenhum. A gente vê uma plaquinha na estrada. Tinha um lago aqui no meio. E como já estava ficando meio tarde, tinha um negocinho de camping. Como que fala? Deparamos. Deparamos. Deparamos com essa linda vista. E esse aqui nem é o Thetton ainda, né? Olha, um dos lugares mais lindos que a gente já encontrou nessa viagem, no meio do nada. Parece um quadro com aquelas montanhas acesas atrás, um lago super bonito na frente. Olha o estado de Wyoming Promete. E esse lugar era incrível. Ficava bem ao pé de uma montanha com um lago logo embaixo. E a montanha se chamava Pinnacle. E logo ali a gente começou a perceber que Wyoming realmente seria fantástico. Que a gente iria descobrir lugares incríveis. Esse camping aqui foi um achado no meio do nada. E já está começando a ficar bem frio aqui. Então, como é no meio da floresta, acho que fica mais frio ainda. Mas o lado bom de estar frio é que não tem aranha e nem mosquitos. Mas aqui tem muitos ursos. Embora a temperatura já começando a esfriar, a nossa expectativa estava lá em cima para esse pôr do sol aqui nesse camping. Música 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 E aí